Próximo fubá, esse daqui ó, deixa eu ver Pera lá, ai senhor Deixa eu puxar Calma que tem uma cartinha, vamos ler a cartinha aqui Oi fubá, sou de Mojimirim, interior de São Paulo Estou lhe deixando essa pequena lembrança como forma de gratidão E por ser uma fubazete, comecei a te perseguir quando você morava ao lado do velório Gente, junto com as almas lá né Desde então acompanho, gosto muito de sozinhos A vista da sua casa que você mora agora é abençoada Adoro quando você dança, a dança das lombrigas Ai, vocês viram que eu danço lá no teatro né Quem não foi ver ainda, vá ver querida, aqui em São Paulo você verá Beijos Vera, daí tem toda a carta aqui Uma hora eu leio, ela mandou um abraço pra mãe, pra Pantera Olha o que ela mandou pra mim, fubá, um cobertor preto Que chique Deixa eu ver, é cobertor mesmo? Manta de casal, pra manta de casal é cobertor né fubá Eu sou da época que a manta era cobertor e o edredom era corchoado Escochoado pesado, pesado Colocava por cima da gente, mas era uma delícia né Eu adorava Vera, um beijo, muito obrigado Eu ganhei esse daqui também, fubá Quem deu pra mim de presente Tava lá na fila pra tirar foto comigo depois do show E falou assim, ai fubá do céu, rasgou o embrulho Eu falei, não tem problema, eu lembro do meu jeito Olha que trabalho coisa mais linda, o tapete Tava que tava saindo tudo pra fora do negócio Olha, tem mais esse daqui, olha que chique Fubá, nossa tá muito cheiroso demais Muito bonito E tem esse daqui, ó, esse aqui é mais comprido Meu Deus, como vocês fazem um negócio desse? Tão bonito que fica né? Dá até dó de pôr no chão Eu uso no chão porque vocês falam, fubá, use Porque nós quer que você use Mas eu tenho dó de usar Esse negócio aqui pra mim eu pendurava na parede Apesar que vocês já mandaram tanto pra mim Que ia ficar que nem casa de árabe, né Todas as coisas penduradas Não é árabe que tem tapetaiada, tudo pendurada E tem mais esse pititico aqui Ah, e esse daqui é de pôr no vaso, olha lá, ó Pra quando o vaso fica com frio, né Põe nele Aí agora, como que eu agradeço? Não veio, não tem o nome Mas eu sei quem é Eu lembro, batendo um zóio na pessoa A pessoa segurando, falou, fubá do céu Rasgou aqui o pacote Um beijo no seu coração, viu Próximo, fubá, esse daqui Deixa eu puxar o lacinho aqui O que que é Vai, gente Ai, que chique o chocolate O chocolate 60% de cacau Esse também não tem nome Então quem mandou Um beijo no coração Obrigado pelo chocolate Tem esse daqui também Fubá Escrevi esse bilhete no carro E não te vê Tá escrito aqui, ó Espera aí não ver Vamos abrir aqui primeiro Ai, como vocês são carinhosos com o Bíblia Fiquei tão feliz de vocês irem lá me ver no teatro Nossa, vocês não imaginam o quanto eu fiquei feliz Olha, tá todo cheio de brilho É que você não consegue ver Voou um monte de brilho aqui Moro em Piracicaba O presente é simples, mas é de coração A vaquinha Roberta é finíssima Mas tem muitas tetas A bolsinha é para a mãe Só uma coisa que te digo Você é um ser incrível Merece todas as coisas que desejar Você é uma porção de alegria em meus dias Ih, cadê o nome? Ai, tá sem nome, senhor Vamos ver aqui, ó Daí veio a bolsinha Né, que é para a mãe Vou entregar lá Olha que belezinha Daí tem essa meia do Mickey Ai, que meia bonita Olha lá, fubá Agora é para o inverno Ai, já vou tacar no pé Hoje tá frio Ih, mandou essa vaquinha aqui, ó Olha que belezinha Cheia de teta Adorei a vaquinha Não tem a música que fala Nós temos aí em casa Uma vaquinha preta Fora de sério Com cinco tetas Tem a música assim, não tem? Ó, quem mandou então Um beijo no coração, viu? Muito obrigado Veio esse daqui Deixa eu ver Ó, tem uma cartinha aqui, ó Ao querido fubá Aline de Paula Ela é de Capivari Vamos ver aqui a carta Capivari, 19 de abril de 2023 Querido fubá Hoje aqui na minha cidade Estamos tendo todas as estações Está ventando, chovendo Sai sol, fica calor O corpo quer leite Leite? Ah não, o corpo que lute O corpo quer leite Falou, isso aqui é um bezerro Faltou dois dias Para te conhecer Pessoalmente Não veja a hora Nunca nesse Brasil Que eu perderia essa oportunidade Você vai vir tão pertinho De nós Tem toda a cartinha aqui É... Está falando que segue eu Há quatro anos E o primeiro vídeo que assistiu Foi alisamento de maisena Tomara que deixe alis agora, né? Que Deus te devolva Toda alegria e felicidade Que você distribui Amamos muito você de coração Com amor, Aline Vamos ver aqui O que a Aline mandou Ela mandou esse desenho Aqui, ó Que está assinado Pelo Miguel Muito obrigado, Miguel A capivarinha Que coisa mais chique, né? Mandou O que é isso daqui? Ai, é um pendrive Ah, com várias coletâneas De música, Fubá Que legal Para ouvir meus flashbacks, né? Eu sou da época da Corona Da Bonnie Tyler Da Rock 7 Vocês são também? Daí tem mais um desenho aqui Deixa eu ver o desenho Que bonitinho, ó Colocaram até uma adesivinha de xicrinha Oi, Fubá Meu nome é Manuela E gosto muito dos seus vídeos Daí ela fez um desenhinho aqui, ó De Manuela para Fubá Ai, que bonitinho Adorei desenho, Manuela Mandou mais esse cartãozinho aqui Que tem um bombom dentro Fubá, gostaríamos de agradecer Por essa pessoa maravilhosa Simples e cativante E por nos proporcionar tanta alegria Que Deus continue te abençoando Parabéns pelo espetáculo Com carinho, Judite e Patrícia Gente, será que misturou tudo aqui? Ó, e daí eles mandaram Esse chocolate aqui também Que gostoso Então, gente, eu vou mandar um beijo Para todo mundo Porque, como falei para vocês Pode ser que misturou as coisas Então, vamos lá Miguel Manuela Aline Judite e Patrícia Um beijo no coração de vocês Tudo Muito obrigado pelo carinho, viu? Obrigado por ir lá e ver eu De perto O próximo Fubá, esse Ele é... Não, aqui não tem nome Mas vamos abrir aqui para vocês verem Que belezinha Deixa eu puxar o lacinho Veio esse negócio aqui Eu acho que é uma bolacha Fubá Tipo aquelas creme crack Só que isso aqui é chique Ai, caiu o negócio aqui É vocês que já tacaram os olhos Na minha creme crack De rico aqui Ah não Tem uma cartinha aqui, ó Oi Fubá Sou sua fã É um presentinho simples Mas é de coração Por favor Não seja coração peludo Deixa ela no cenário A capivara Beijo Joana Dark Olha que bonitinho o cartãozinho Que ela fez para mim Daí atrás Tem escrito Show do Fubá Ai, adorei Ó Ela mandou também Esse bombom aqui, ó Desse bombom branco Mandou Essas balinhas de coco Ai, que delícia Faz tanto tempo Eu não via isso Mandou esses dadinhos E mandou A capivarinha Olha isso, gente do céu Que pecadinho Louca de bonitinha A capivara Olhando para cima Eu vou deixar ali no cenário Tem que achar um lugarzinho para ela Ó, vou colocar agora aqui Para depois não falar que eu vou esquecer Aqui, vou colocar junto com essa Olha lá, ó Já está ali Joana Um beijo no seu coração Obrigado, viu, pelo carinho Obrigado por ir lá ver eu Tem esse quadrinho aqui, ó Que mandaram para mim Quadrinho, uma desenha Olha o tamanho do quadro Está escrito assim, ó Oi, Fubá Fiz esse desenho Com muito carinho para você Não seja coração peludo Vê se coloca lá no seu cenário Para ficar bonito Com carinho Talita de São José dos Campos Olha que quadro lindo Que a Talita fez para mim Gente, eu vou ter que ver Como que eu vou fazer Porque vocês mandam tanto presente para mim Eu tenho que mandar Colocar outro jeito aqui Para colocar tudo no cenário para vocês Porque não cabe Quando eu fiz esse daqui Essas partilheiras Eu não sabia que ia vir tanto presente Não sei como que eu vou fazer Eu vou ter uma ideia Calma que eu vou ter uma ideia Talita Um beijo Obrigado, viu, pelo quadrinho Algum lugar eu vou pôr Próximo, Fubá Esse Deixa eu ver Ai, esse daqui não está falando Quem mandou Mas é Três cervejas Olha que bonito Que chique Eu lembro que Eu não lembro não Eu ia falar que eu lembrava Para quem colocou na minha mão Mas eu lembro Era muita gente Era muita gente demais Mas obrigado A quem mandou isso daqui Um beijo Gente do céu Vou ficar beudo Vou ficar beudo com gosto Achei mais duas cartas Para o meio aqui Vamos ler Gente do céu Vamos ver O que é Ó, essa Está escrito aqui Cadê Para Fubá Desculpa o papel Era o único que eu tinha Ai, esse aqui eu lembro Quem mandou para mim Querido Ai, carte cheirosa Querido Fubá Parabéns pela sua superação Me surpreendi com a sua primeira apresentação Foi incrível Foi muito bom para mim Poder fazer parte De um momento tão especial Da sua vida Que venham muitos shows pela frente Com muito carinho e sucesso Você merece Além de toda alegria que você nos dá Ficou com um grande aprendizado De mim que é Não deixe o medo mandar na sua vida Busca a felicidade E as rédeas da sua vida Ai, que chique, você viu? Obrigada, Fubá Por tudo Continue sempre sendo Esse menino doce e generoso Que você sempre foi Sempre muito feliz E com carinho Reflete muitas grandes realizações Um grande abraço Carminha Esse daqui eu recebi lá no hotel Ela estava no mesmo hotel que eu Gente do céu Ai, que carta cheirosa Carminha do céu E tem outra carta aqui Capivari 21 de abril de 2023 Querido Fubazinho lindo do meu coração Meu nome é Silvia Helena Eu sou Fubá faz tempo Amo seus vídeos Estou muito feliz Porque vou te conhecer pessoalmente hoje Estou mais ansiosa Do que no dia dos meus dois casamentos juntos Ai, que finíssima Obrigado, viu? Muito obrigado, meu Trouxe a minha filha Mariana A mais velha Mas todos te conhecem lá em casa Agradeço minha filha Por ter me apresentado O seu canal Meu companheiro diário E que tem segurado Minha barra Nos momentos mais difíceis Você nem imagina Quantas pessoas estão mais felizes Por sua causa Ai, gente do céu Vocês são amor Daí tá escrito aqui, ó Esse ovo e as bolinhas São de uma fábrica É de capivari Ah, ela mandou ovo e bolinha Será que eu já abri? Eu não sei Gente, eu não sei Se aparecer ovo e bolinha Ela já sabe que é ela, né? Daí tem toda a carta A hora que eu leio pra vocês aqui Te amo Silvia Helena Oi Um beijo no seu coração Desculpe, gente do céu De ter misturado todas as coisas Que eu realmente Eu não esperava Que vocês iam mandar presente Aliás, o meu maior presente É o que vocês têm ido lá me assistir Não tinha necessidade De ter me dado presente É lógico que eu recebi Com muito amor Com muito carinho Adorei os presentes Adorei Mas, gente Só a presença do Seja é um presente Não precisava mais que isso Aqui Achei o ovo com a bolinha Tá aqui, ó Daí ela mandou, meu irmão É o ovo e um monte de bolinha de chocolate Tem que tomar que seja esse? Ai, obrigado, gente Muito obrigado Muito obrigado mesmo